Sejam todos bem-vindos a final do quadro Eu Me Cuido e Você. Esse dia foi muito esperado por mim principalmente, mas por todos os envolvidos no projeto. Foi um projeto que buscou mudar totalmente a minha vida como hábitos alimentares, colocar o exercício físico, deixando o sedentarismo de lado, tirar vícios. Foi um trajeto de seis meses que mudou radicalmente minha vida e que o objetivo era mudar a sua também. E por incrível que pareça, nós conseguimos mudar a vida também de muitas pessoas que nos seguiu, que nos acompanhou nesse projeto, nesses seis meses. Então, você não saia daí, porque nós estamos aqui no Quality Sun Valley para gravar a final do que foi essa trajetória. O que aconteceu durante esses seis meses? Vamos mostrar exames, estratégias, mudanças, mudança de corpo. Você vai ver como é quando eu comecei, como era, temos fotos. Está muito interessante e você vai perceber uma coisa que para mim é a mais importante de tudo. Realmente é possível, é possível você mudar os seus hábitos. É possível você ser uma pessoa mais saudável. E esse é o propósito do quadro Eu Me Cuido e Você. E é exatamente um ano. No começo de 2018, eu fui fazer uma matéria onde acontece várias, várias promessas. Todo mundo faz várias promessas no começo do ano para mudanças. E eu fui uma das pessoas que fez essa promessa. Mudança de hábito, mudança para melhorar a saúde, para melhorar o corpo. E isso se tomou forma. Essa proposta criou vida e virou um projeto. Esse projeto envolveu grandes profissionais da área da saúde, da área da beleza. E também grandes parceiros, que sem eles também não seria possível toda essa trajetória e todas essas mudanças. Então agora você vai relembrar comigo um pouquinho de como foi o início, a apresentação desses profissionais. Como tudo realmente começou, essa mudança. A partir de hoje você gira comigo na saúde. Quer saber? Dá um giro! E nos próximos meses você vai acompanhar treinos pesados, as minhas consultas ao endocrinologista, a nutricionista esportiva, ao personal trainer, a minha psicóloga que vai me dar o suporte em tudo isso. E mais, vocês vão poder participar, interagir com a gente. E nossa jornada começa com apresentações. Eu sou a Lê Custódio, publicitária, diretora e colunista no portal Giro Marília e apresentadora no Canal 4. Aos 43 anos, fumante há 30 anos, uma filha de 20 anos, com alimentação irregular por causa dos compromissos profissionais, vou encarar um enorme desafio. Mudar hábitos e buscar qualidade de vida. Conheça quem me acompanha neste projeto. O endocrinologista Sérgio Nechard Jr., 35 anos, formado em Medicina em 2007 pela Universidade de Marília. Fez residência em Clínica Médica pela Escola Paulista de Medicina e endocrinologia pela FAMEMA. A nutricionista Marcela Muller, 34 anos, formada em 2009 pela Unimar, com especialização em nutrição esportiva e clínica funcional na Universidade Cruzeiro do Sul. É também atleta wellness e FBB. O personal trainer João Paulo Franco, 37 anos, bacharel em Educação Física com licenciatura e especialização em treinamento resistido em alta performance pela ANAVA. Gisette Horn, 52 anos, formada pela Unesp de Assis no ano de 1990. É especialista em terapia cognitivo, comportamental e avaliação neuropsicológica. O acompanhamento de atletas é uma área de atuação dentro da psicologia do esporte. O projeto também tem apoio de grandes marcas, como o Laboratório São Francisco, a Lierre Farmácia de Manipulação e Apoiadores de Peso. E a Lierre Farmácia de Manipulação surpreendeu, oferecendo produtos de extrema qualidade, produtos que são encontrados lá fora, na capital, fora do Brasil, você encontra também aqui na Lierre. E esses produtos foram oferecidos durante todo o projeto. Eles fizeram parte, os manipulados Lierre, fizeram parte do meu dia, 24 horas por dia, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Foi um ponto-chave, os manipulados Lierre. Eu vou falar mais pra vocês daqui a pouquinho. E um parceiro que também foi essencial nesse projeto foi a Grãos e Companhia. Fez parte da minha dieta durante os seis meses. Todos os meus mix de castanhas, as minhas frutas secas, as minhas farinhas, o whey, a albumina. Tudo o que eu precisei pra me manter em dia na dieta, eu encontrei na Grãos e Companhia com um atendimento fantástico da Rejane, da Lizete. E fora o que elas me apresentaram durante todo esse percurso, o que eu precisei na minha dieta estava lá. A minha parte de bolachas integrais, que não cabia na minha dieta, mas assim, pessoas que precisavam, tinha. Tudo que ela tinha, que você encontra numa capital, você encontra aqui na Marília, lá na Grãos. Seja na Grãos e Companhia da Avenida Bandeirantes, como na Avenida das Esmeraldas. Você pode passar em qualquer uma das duas que vocês vão dar super bem atendido e com um diferencial muito grande. Que é as castanhas, sempre muito frescas, crocantes. E que tudo o que você tem ali, você consegue comprar a granel. Passa lá que você não vai se arrepender. E eu não posso deixar de mandar um beijo e um abraço muito carinhoso pra toda a equipe do ateliê Silvio Derobi, que esteve presente comigo dia a dia. E que não foi fácil, porque eles me arrumavam, faziam minha make-up, meu cabelo, ficava linda, maravilhosa. Gravava as coberturas à noite, de manhã já estava eu lá na academia novamente, suando, suando horrores. Saia de lá correndo pra de novo cair nos cuidados de toda a equipe. Podóloga, esteticista, micropigmentação, maquiagem, tudo, tudo foi feito ali com muito carinho no ateliê Silvio Derobi. E hoje, novamente, lógico, onde eu já mudei meu corte de cabelo, um corte bem mais versátil, um corte verão 2019. E um super beijo pra Clarice Mitsuko, que foi quem fez a minha make-up hoje, que eu amei, tô apaixonada. Obrigada, Rô, pela podologia de cuidar sempre da saúde dos meus pés, da minha mão. Um super beijo a todos, a Leia da recepção. E 2019, tem muita coisa pra acontecer pela frente. E vocês, do meu lado sempre. Muito obrigada, um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. E agora eu vou bater um papinho aqui com a Carol, da Água Vitalícia, que fez, assim, uma diferença nesse projeto incrível. Na realidade, foi muita diferença. Além de eu ter um aprendizado maravilhoso, saber que água tem nome, sim. A água é diferente. E a água, você realmente tem que olhar o rótulo. Eu aprendi, não só isso, na teoria, como na prática. Porque é uma água, 0% sódio, né Carol? Sim, é 0% sódio, ela tem baixo teor de cálcio, é uma água purificada, é diferenciada. E é muito diferenciada. Quando a Carol fala que a água vitalícia é diferenciada, se você pegar o rótulo de uma água qualquer, seja a mais famosa do mercado, que você acha que é uma das melhores. E comparar com a água vitalícia, você vai vendo os ingredientes que a diferença é exorbitante. Então, ai, mas eu não sei olhar rótulo, nem de alimento, como que eu faço? É muito simples. Quanto menos ingrediente tiver no rótulo, mais pura é a sua água. Da mesma forma, quando você vai comprar qualquer alimento, quanto menos ingrediente, mais pura é esse ingrediente. E ai tem gente que olha lá e vê aquele monte de coisa na relação de outras águas e acha que é um bem tremendo. Mas não sabe o que é um nitrato, não sabe o que é isso. Ai deixa um galão de água parado um tempo, lá daqui a pouco a água tá verde, tá virando o Hulk. Tudo isso não é bom, né Carol? Então, a gente fala de comida, né? Toda vez que você vai comprar alguma coisa, você vai comer alguma coisa, a gente tem essa mania de olhar rótulo. A água deveria ser a mesma coisa. A água, a gente fala em ingredientes, mas na verdade é a composição. As rochas que estão lá no lençol freático, que compõem a água. Dependendo de onde você tira essa água, do lençol freático ou do poço, a rocha predominante é a rocha que vai estar a mais nessa composição. Então, o interessante é que a minha água é purificada, ela sai com todos esses minerais. O mineral predominante em Marília, a gente tem bastante mineral predominante no nosso lençol freático. Então, ela sai uma água dura. Então, como a minha água é uma água adicionada de sais, ela passa pela osmose reversa e ela sai praticamente H2O. A gente tira todo esse mineral em excesso e nocivo para a saúde e deixa passar só a água mesmo, o H2O. Um exemplo para vocês, gente. Cálcio. Todo mundo vê que é cálcio na composição da água. Cálcio não é legal na composição da água, porque o seu corpo não consegue absorver esse cálcio. Esse processo que a Carol está dizendo de osmose, ele faz todo o trabalho de tirar tudo isso, que é o trabalho que as outras águas, quem tem que fazer é o seu rinho, não é isso? A gente filtra a água antes de você tomar. As outras águas, não posso falar todas, né? Algumas águas, a água entra com todos esses minerais e o seu rinho vai fazer essa filtragem e aquela areinha ou esse excesso vai ficar lá dentro. E esse excesso, mais para frente, vai formar as pedrinhas no rinho. Então a gente tira tudo antes. Ela é só para hidratar mesmo. A água é para hidratar, aprendam isso. E aprendam uma coisa muito simples. Você vai ligar lá no distribuidor? Olha, me manda. Oi, fulano, Zezinho, que está acostumado, sempre a mesma pessoa entregar, né? Não me engane mais. A água tem nome, é Vitalista. Você não me manda outra água aqui, hein? É simples. Pronto, resolveu o problema. Ele só vai levar a Vitalista daí para frente. E você vai conseguir ver a diferença. Porque quando a gente fala que a água Vitalista é leve, levíssima, ela realmente é leve. Você toma uma água que não te pesa, né, Carol? É, a água a gente aprende na escola. Não pode ter cor, não pode ter cheiro e não pode ter sabor. A minha eu garanto que não tem nenhum desses. E em Marília a gente está com mais de 200 pontos, né, de revenda de Vitalista. E se alguém tiver alguma dúvida, é só falar com a gente, falar pelo telefone ou pelas redes sociais. A gente passa mais perto da casa de todo mundo. E uma coisa bacana também que você consegue lá na Água Vitalista. Você pode mandar uma mensagem no Insta lá da Vitalista. Ou ligar, pedir para falar com a Carol. Você consegue fazer uma visita na fábrica e ver os diferenciais, né, Carol? Sim, a fábrica está aberta, a gente tem todos os certificados, tem a análise mensal da água, com aquela análise mais completa. A água está, a fábrica está aberta para qualquer pessoa ver o nosso processo, ver o estilo da fábrica, né, ver que não tem nenhum contato manual em vase, a diferença. Então a gente deixa à vontade, todo mundo está até convidado a visitar a fábrica. É muito bacana. Eu já fui lá três vezes visitar a fábrica e cada vez que eu vou eu fico encantada. Uma outra coisa que eu gosto bastante é do galãozinho de dois litros que vocês têm, né? Tem o cinco, tem a garrafinha. A gente tem o de 20, o de 10, a garrafinha de dois litros e a de 510. Então a de dois eu acho super bacana, principalmente quem está na academia fazendo a dieta e tem que tomar um número X de água por dia. Para controle disso é muito fácil. Você tem que tomar quatro litros? É duas garrafas daquela de dois, acabou. Facinho de você levar para onde você vai, você carrega o galãozinho, não é? Tem a alcinha e a gente fez ela de um jeito que ela encaixa na geladeira, bonitinha, não precisa ficar ali na porta. Ela é bem diferente, é bem prática. Eu estou apaixonada por ela, realmente é muito prática. Então, continue acompanhando, porque assim, tem muitos diferenciais da Água Vitalícia. Vai lá no Instagram deles, da Água Vitalícia. clica lá, segue, porque assim, eles estão sempre postando novidades e vem muita novidade por aí, que eu não vou antecipar para falar aqui para vocês, mas vem muita coisa em 2019, né? Bem, a gente está com bastante projeto, embalagens, algumas coisas diferentes, mas é tudo ainda projetos, mas vão se concretizar, se Deus quiser. Quer saúde? Quer realmente se hidratar com qualidade, com produto que vai te fazer bem para a saúde? É muito simples. Gira comigo, gira com a Carol. É água, é vitalícia. Sabe por quê? Porque eu me cuido. E você? E você? E você? João, quero que você conta para mim um pouquinho, como que foi participar desse projeto? Olha, para mim foi uma coisa maravilhosa, né? Para mim é um sonho realizado, né? Poder participar de uma realização, de um feito, né? Uma pessoa como você, em transformar uma pessoa que precisava mudar o seu estilo de vida, né? E colher uns resultados maravilhosos, né? Para mim foi, assim, espetacular. E participar disso com profissionais renomados da nossa cidade, para mim, assim, é um privilégio muito grande, né? E hoje a gente vai mostrar tudo o que a gente fez aí, tudo o que a gente colocou em prática durante seis meses, né, Lê? E assim, você teve muitas estratégias, teve muita mudança nos treinos. Quando eu achava que nada mais seria pior, que nada mais seria possível, eu começava a semana falando, meu Deus, da onde saiu tudo isso? E tudo isso foi estratégia, você foi mudando isso mês a mês, você foi mudando, inclusive, a intensidade de cada membro que foi trabalhado. Como que foi feito isso? Bom, Lê, é o seguinte, quando nós montamos, né, um projeto, quando nós temos uma visão do que tem que ser feito, nós vamos montando as estratégias de acordo com o que o organismo, cada físico, ele vai respondendo, né? Nós tivemos um respaldo maravilhoso, né, com profissionais excelentes, que eu acho que é fundamental para qualquer tipo de trabalho, né? Primeiramente, você tem que estar muito bem clinicamente, né? O seu, todo o seu sistema fisiológico, ele tem que estar respondendo de acordo, né? Então, fundamental o papel do Sérgio. O doutor Sérgio conseguiu, assim, regular você as partes de vitaminas, os minerais, né, de uma forma muito bem estratégica, né? A doutora Marcela também entrou com os planos alimentares e isso é fundamental para a gente traçar o ponto, né? E nós começamos de uma forma muito sigela, como a gente começa com qualquer pessoa, né? A gente tem que estar vendo o feedback que o nosso aluno, o nosso cliente, ele traz, né? De acordo com o que vai respondendo, as mudanças vão acontecendo através das estratégias alimentares, através dos treinos, aí a gente vai montando novas estratégias, novos treinos, novos estímulos, fazendo com que o seu organismo, ele vá criando, né, uma linha, né? Eu costumo dizer muito que a gente pode formar um físico de uma pessoa, mas cada um, ele responde de um determinado jeito, né? E encaixar uma linha para o seu físico foi o primeiro passo, né? O que é uma linha, né? Nós temos os mais vários tipos morfológicos, né? E você, a gente encaixou as estratégias de treino de acordo com aquilo que vinha de necessidade. Vinha os exames de bioimpedância e nós vimos trabalhando os pontos que eram mais necessários naquele momento. E automaticamente a gente foi moldando mais o seu físico, né? Colocando mais tonos musculares nos pontos que precisavam naquele momento, né? Que geralmente foi mais glúteos, pernas, né? Secar bem o teu tronco. E assim, nós estamos agora aqui, começo de ano. E no começo de ano, vem todo mundo com promessa. É fatal. Você lembra disso? Eu fui uma delas. Você lembra disso? Nós gravamos o primeiro programa na RBV falando sobre as promessas, lembra? Exatamente. E são as promessas de mudança de hábito para melhorar a saúde, para melhorar a forma física, para se parar com vícios. Bom, é uma infinidade de promessas que acontecem no bendito ano novo. E assim, o que que você diz para essas pessoas que estão ali paradas e não saem das promessas? Acredite. Você acreditou. Você foi atrás. Você tinha um foco e você acreditou. Você estartou no momento certo. Você falou, não, eu quero mudar, eu vou mudar. Entendeu? Procure a ajuda certa, procure o ginásio que te faça fazer acreditar em você. Então, as pessoas, elas precisam ter foco, ter meta. Você ter um físico legal, você não precisa nem ter um físico legal. Você ter saúde física é fundamental. Hoje nós precisamos disso. Hoje a gente vive um mundo muito sedentário, muito à base de tecnologias, muitas facilidades. Então, cada vez menos a gente se movimenta, não é verdade? Então, o nosso organismo foi feito para se movimentar. Isso é saúde, isso é dar longevidade. Você ter um shape legal vai de você. Vai de você o tanto quanto você acredita que você pode mudar, o tanto quanto você pode contar com ajudas. E acreditar. Vai, dá certo. Acredita. Como diz o meu amigo Sérgio Fernandes, nunca se dê por vencido. Nunca se dê por vencido e tem um personal como o João. Ele não vai deixar você esquecer nunca do que você disse que ia fazer. Não saia daí, gente. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com todos os detalhes do que aconteceu nesses seis meses. E aí Tchau, tchau E agora o nosso bate-papo é com o endocrinologista Dr. Sérgio Nechard Júnior, onde tudo começou, vendo como que estavam os hormônios, como estavam as vitaminas, começamos com os exames no consultório. Conta um pouquinho como que é esse início, Dr. Nechard. Verdade, a gente começou primeiramente fazendo uma história clínica, conhecendo melhor sobre você, seus antecedentes. E com a história clínica a gente pensa nos exames que a gente vai solicitar. E investigando melhor o seu caso, a gente pediu algumas vitaminas e a gente percebeu que você tinha uma falta da vitamina D, que é uma vitamina que a gente obtém com a exposição solar. E hoje, com o uso do protetor solar, que tem na maquiagem, quase tudo, então há uma deficiência quase que geral na população de falta de vitamina D. E a vitamina D é essencial para a saúde óssea, aumenta o cálcio, tem a função de absorver o cálcio no osso. E também tem estudos mostrando aumento de massa magra também com a vitamina D, aumento de massa muscular. Então a gente já fez essa reposição, associado, claro, com o acompanhamento da nutricionista também, com a alimentação. E a gente viu também a deficiência, ou um aumento, na verdade, da homocisteína. Então a nutricionista, a Marcela Muller, fez algumas suplementações para poder diminuir a homocisteína, que é um fator inflamatório. E com isso a gente melhorou muito a sua parte de vitaminas. Já os seus hormônios já estavam todos equilibrados. Então a gente não precisou fazer nenhum tipo de intervenção. Agora uma das coisas assim, ponto-chave nesse projeto todo, eu acho que foi uma coisa que me surpreendeu muito. Porque realmente eu já havia tentado por duas ou três vezes, fracassado total. E na nossa primeira reunião de todos os profissionais, o Dr. Nechar virou para mim e falou assim Alessandra, você quer fazer um programa de saúde fumando? Eu falei, é, fazem 30 anos que eu fumo. Ele falou, não, nós vamos te ajudar e você vai parar de fumar. E realmente, com a ajuda de profissionais, eu nunca imaginei isso, Nechar, de verdade. Isso para mim, fumar, ele andava comigo de manhã à tarde à noite por um longo período. Por que eu estou batendo nessa tecla agora com vocês? Porque se eu parei de fumar, gente, tudo é possível. Vocês não têm noção, eu fumava muito. Então assim, é possível, né? Porque quando ele me falou, eu falei, pronto, acabou o projeto, acabou tudo. Paramos por aqui, porque parar de fumar eu não vou. E olha aqui, seis meses. Verdade, eu me lembro quando a gente gravou o primeiro programa e a Lizete falou assim, ah, mas você tem que ver se ela quer realmente parar de fumar. Aí eu falei, mas peraí, esse aqui é um programa de mentira ou é um programa de verdade? Já que você vai mudar seu estilo de vida, o que adianta você ir para uma academia, malhar todos os dias, seguir um plano alimentar fumando? Então não tem sentido. E hoje a gente já tem várias estratégias para parar de fumar. É difícil, é um dos vícios mais difíceis que tem, mas já tem adesivos de nicotina para aqueles pacientes que têm uma carga tabágica muito alta, que você fez uso. E medicamentos também para atuar nessa ansiedade que todo tabagista quer parar de fumar, mas é muito ansioso, né? E a nicotina, ela acaba diminuindo essa ansiedade, diminui o estresse. Então a pessoa se sente bem, né? Quando fuma. Mas foi legal que você canalizou essa sua ansiedade para outra área, né? Para o esporte, para uma alimentação saudável. Então você, tudo é possível, mas você tem que querer realmente, tem que colocar na mente que você vai parar de fumar. Então a gente tem tratamento hoje em dia. E tem tratamento para tudo, viu gente? Porque quando eu falei, não, eu vou realmente parar de fumar. Eu comecei a usar os adesivos que é maravilhoso, realmente ajuda muito. O chiclete de nicotina também. Só que aí a pessoa acordava. Ia deitar às 10, 10 e 15 e estava acordada. Tentava dormir, levava uma hora. Às 11 e 15 e estava acordada. Parecia um zumbi, andando para casa, para lá, para lá, para lá. Também tem solução, né? Tanto é que nós resolvemos isso. Exatamente. No início é muito difícil, né? O paciente fica muito agitado. Então nós acabamos prescrevendo a melatonina para você tomar à noite. Então foi um ótimo indutor do sono natural. E hoje você conseguiu realmente ficar sem o uso da melatonina, já dorme bem. Então os exercícios também foram fundamentais em todo esse processo. E agora o bate-papo é com a minha nutricionista, Marcela Muller, que realmente mudou o meu hábito alimentar. É incrível. E eu falo que não foi nem só o hábito, foi meu paladar mesmo. Porque eu chego à noite e não vejo a hora de comer legumes. Eu falo, gente, não é possível isso. Minha filha olha para mim e fala assim, mas está de sacanagem, é mentira, né? Não é mentira, é impressionante. Fruta, eu não comia fruta, eu não vejo a hora de comer o meu morango. Então assim, como foi para você participar desse projeto? Quando você começou, que você pegou uma pessoa e falou assim, nossa, mangoaceira. Não faz atividade física. Eu lembro no primeiro dia que nós batemos um papo com todo mundo junto. Se você não fizer as coisas, não seguir a risca, eu caio fora, hein? Não foi? Aham, foi. Bem assim. Porque eu acho que isso, para mim, é uma satisfação muito grande desse convite que você fez para mim. Eu fiquei muito, muito feliz. E assim, a primeira coisa que eu penso é, vai ter que entrar na linha. E vai ter que fazer o que a gente combinar. Porque eu acho assim, a nutrição, ela, eu falo, ela me completa. E eu tento fazer com que as pessoas, eu transmiti isso para as pessoas, sabe? Que como que uma nutrição muda a nossa vida. E mudou a sua. E dá para ver? Porque está linda. Então assim, a gente estava vendo mudanças mensalmente, às vezes semanalmente, o tanto que você vem mudando, porque eu acho que os seus hábitos, o tanto que você mudou, essa mudança sua até muito rápida de deixar de comer algumas coisas e criar alguns hábitos que você não tinha nada. Porque fruta mal comia, legumes, verduras, você comia muito pouco. Então assim, na hora que a gente viu esses exames de sangue, e era nítido ali as suas deficiências, porque você não comia, óbvio, né? Você comia muito pouco durante o dia, porque dentro do que você fazia, do seu diário, que fumava demais, então o que acaba fazendo? Você deixa de comer, né? Não era assim. Fumava muito, era cedo, à tarde, à noite, como você falava para a gente. E simplesmente você mudou isso tudo. E é claro, o organismo também vai começar a pedir o quê? Vai pedir nutrientes, porque você está deixando de comer, deixando de fumar. Então seu corpo vai começar a pedir o quê? Nutrientes. Então com isso, você começou a fazer essas mudanças, começou a se alimentar super bem, e na hora que você viu disposição, estou perdendo gordura, eu estou ganhando massa magra, aí você vai falar, mas por que eu vou deixar de comer essas coisas? Isso está me fazendo tão bem. Aí o que acontece, você também aprende a gostar. Algumas coisas que você não comia, às vezes por falta de hábito, e nem por falar não, não gosta, porque não tinha costume de comer. Aí você começou a comer, começou a sentir uma diferença absurda. E eu falo, Nutri, tipo, eu estou me sentindo super bem, né? Os exercícios, você fazendo atividade física, melhorando o peso, melhorando a performance. Cada vez que a gente avaliava você, e nós, entre profissionais, conversando muito sobre você, a gente falava, caramba, ela está evoluindo para caramba. Eu fiquei besta. Assim, no começo, eu te confesso que eu não acreditava muito, porque eu falava assim, caramba, tem que fazer muita coisa aqui, mas vamos lá. Porque assim, o processo é longo. Eu acho assim, daqui para frente, você vai continuar. Eu acho que é um projeto lindo. Eu acho que a gente tem que continuar com isso. Por quê? São muitas mudanças, e você está vendo tanta mudança, tanto física, e por dentro, tanto o quanto que você está mais saudável. Eu acho que isso você não vai abandonar jamais, porque é um projeto, eu acho que para a vida, que é isso que eu tentei também, nós profissionais tentamos passar para você, que é um projeto para a vida, não é simplesmente por seis meses, eu vou fazer um planejamento, eu vou melhorar, vou ficar linda, maravilhosa, depois vou abandonar. Você não vai querer, porque teve muita mudança, está linda, cada vez mais. Realmente, gente, é muita mudança. Eu fiquei perplexa com tudo, mas isso só foi possível por causa deles, estarem comigo durante todo esse tempo de mão dada e me agarrando, e com explicação. A Marcela tem um diferencial, assim, que eu fiquei impactada desde o início. Ela monta o cardápio com você, a sua reeducação alimentar, você e ela. Se você falar para ela, que nem eu disse, eu não suporto abacate. Ela fala assim, você não é obrigada a comer abacate. Nós temos outros alimentos que vai substituir o abacate, que você goste, não é tortura. Então, ela trata a nutrição de uma maneira tão leve. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, é o porquê de cada coisa. Não, aqui tem uma laranja. Mas é uma laranja? Olha, aqui tem um cereal, aqui tem uma castanha. Tudo tem um porquê, uma combinação que ela estudou para fazer aquele cardápio específico, aquela dieta para você. E não fica lá, faz e acabou. Você sabe o porquê que está fazendo aquilo, e o porquê que você tem que fazer aquilo. Então, você faz com maior naturalidade, que lá vira uma coisa natural e uma coisa que você está fazendo, sabendo o porquê você está fazendo. Uma outra coisa que mudou muito, eu sempre tive, minha vida toda, meu intestino foi preso. Eu ia ao banheiro duas vezes na semana e achava o máximo, para mim estava tudo certo. Meu intestino está um reloginho, eu acordo de manhã, eu vou ao banheiro todos os dias. E hoje, depois que eu acompanho ela em tudo, que eu fiquei sabendo que isso é essencial, né Marcela? Com certeza. O intestino funcionando, com certeza faz toda a diferença, tanto para a sua disposição, é para você perder gordura, é para você ganhar massa magra, é sua disposição durante o dia, é o seu sono, porque neurotransmissores também são produzidos no nosso intestino. Então, essa sensação de bem-estar também faz parte desse seu intestino funcionante, com certeza faz. O intestino funcionando, se eu falar aqui para você sobre o intestino, eu posso ficar aqui conversando com você o dia todo. Então, o que a gente tenta fazer como profissionais? A gente tenta colocar alguns alimentos, a gente tenta colocar os prebióticos e os probióticos, e junto com essa alimentação equilibrada, vai fazer com que o seu intestino comece a funcionar. E, se o paciente está tendo dificuldade, mesmo a gente colocando algumas coisas, mesmo a gente fazendo uma suplementação, o que a gente faz? A gente vai mexendo, a gente vai conversando com o paciente, a gente vai vendo, eu vou vendo com você o que eu preciso mudar, o que eu preciso acrescentar, para a gente fazer esse diferencial. Por quê? E você, dentro dessa alimentação que você está fazendo, claro que eu acho que faz toda a diferença, quando tem uma alimentação equilibrada, para a gente pensar no intestino saudável. Porque não adianta a gente colocar vários tipos de suplementação, sendo que a alimentação não está equilibrada. Sendo que o básico tem que ser feito, é o quê? Alimentação. E depois a gente vai colocando as outras coisas, que hoje é um reloginho em tudo. Está linda, maravilhosa. Mas também, gente, eu tenho quem me espelhar, né? Fala sério. Ela coloca cada vídeo no Instagram dela, gente, que se você fala assim, meu Deus, se eu chegar perto, está bom, já está autossatisfeita. Campeã de bodybuild. Fala para mim, você é pouca coisa, essa mulher linda, maravilhosa, campeã. Mas já que você já fez tudo isso, você veamos e convenhamos. Não é fácil você mudar hábitos, você criar disciplina. Não é fácil, porque eu acho, igual, eu sempre falo isso, porque quando vocês começam a seguir um cardápio, vocês até conseguem seguir um cardápio. O problema é as tentações de fora, e às vezes a pessoa fala assim, mas é só hoje, mas é só hoje, é só uma cervejinha, mas você está linda, você já está linda, por quê? Então, tem que partir muito da gente, né? Da gente querer ser diferente, da gente querer melhorar, e da gente querer ver resultados. Então, eu até estava falando isso hoje, por quê? Quando você quer melhorar a sua saúde, a gente vai fazer um planejamento com vocês, de acordo com a rotina que vocês têm, certo? Então, dentro desse plano, se você der as escapadinhas, é claro, você vai continuar tendo resultado, por quê? A sua saúde, com certeza, ela está melhorando. Mas quando a gente fala em performance, em um corpo mais bonito, tem que seguir as coisas um pouquinho mais na risca. Tem que ser, por quê? A gente vai falar em detalhes, é ali a cintura, é ali o seu ombro, é suas costas, e como que a gente trabalhou isso com você? A gente trabalhou isso o tempo todo, né? O João falando, é as costas que tem que melhorar, é a foto que a gente vai tirar, o que tem que melhorar na perna, é o braço, é o ombro, é o abdômen. Então, isso faz diferença dos tipos de alimentos que você vai colocar, as saídinhas que você der, um pouquinho a mais que você está dando, é claro que vai diminuir um pouquinho seus resultados, diminui seus resultados, mas não deixa de ter, porque saudável, você está super saudável, e está linda. E pronto. Nossa, amei! Isso, o que dá força para você continuar, gente? Fala sério. Agora, campeã, atleta, essa fase sua de atleta, eu, assim, foi fundamental? Mudou a maneira de você encarar o esporte, encarar os desafios? Mudou, e mudou muito. Eu falo que é uma lição para a vida. Foi um período que eu passei, a gente passa muitas dificuldades, a gente passa muita fome, a gente passa muito estresse, mas eu falo que vale a pena, porque não é simplesmente só um corpo bonito para subir num palco, para você se apresentar. É claro que você precisa estar na melhor forma, porque todos, todos vão estar no palco, junto com você, com o mesmo objetivo. Eu preciso estar com um corpo impecável para eu conseguir conquistar alguma coisa, para eu conquistar um troféu. Então, esse período, antes da gente subir num palco, tudo que a gente passa, eu falo, caramba, será que eu chego até o final? Em alguns campeonatos, eu quase desisti, porque a gente fala que é muito difícil, a gente passa por um estresse muito grande, porque não é só a preparação, é o seu dia a dia, é você cuidar de casa, é do marido, é o seu trabalho. Então, é muita coisa que a gente faz ao mesmo tempo. E nas últimas semanas, você começa, meu Deus, aí a última semana é pior ainda, porque tem mais restrição ainda. Aí, quando você está em cima de um palco, é uma emoção tão grande, que você lembra, assim, tudo que você passou para você estar ali. Não é simplesmente o momento. Eu falo que ali, o momento do palco, é o de menos. Eu falo que é o de menos, porque o que você passou para chegar ali em cima, eu falo que é a lição de vida para tudo. É uma reeducação, assim, absurda, que eu vou levar isso para a minha vida e eu consigo, com essa disciplina que eu tive, eu acho que eu consigo até passar um pouquinho para os pacientes, para eles aprenderem a ter disciplina, porque tendo disciplina também na alimentação, a gente consegue, acho que, uma disciplina também em todas as outras partes da nossa vida, né? E agora chegou a hora fatal de tudo que vocês vão ver o que realmente foi feito, gente. Tudo que aconteceu, tudo que foi me passado, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, agora nós vamos para a hora H, a hora da verdade. Nós vamos falar de exames, vamos falar de treino, vamos falar de reeducação alimentar, João, vamos começar com você. Quando eu cheguei lá na academia, que na realidade nosso papo começou pela, acho que foi pelo Instagram, que eu falei, nossa, que saudade de treinar, eu já tinha feito a matéria com você no começo do ano na academia, porque em 2018 eu comecei, abri o meu programa fazendo as promessas que não são cumpridas e eu comecei com você lá na RBV. E prometi mil coisas e lógico, eu não cumpri. Aí estava chegando já quase abril, eu falei, meu Deus, tudo que eu falei lá na academia, que eu falei com o João, eu não consegui fazer, está tudo parado, daqui a pouco nós estamos no meio do ano e eu não vou conseguir. E aí eu falei, João, estou morrendo de vontade de voltar, eu quero voltar. Você falou assim, vem já! Pois é, começou nesse dia, fizemos a matéria, você falando sobre metas para 2018 e foi quando a gente teve a ideia de criar o programa, criar uma transformação com você. Você falou, pô, está difícil de voltar, tal, e aí teve a ideia, por que você não faz uma transformação com você? Grava, vamos ver, vamos formar parcerias, e aí até que olha aí onde a gente chegou, né, Lê? Gente, eu não acreditava, que eu fosse conseguir fazer esse projeto do começo ao fim e muito menos acreditava que realmente as mudanças existiriam e seriam tão, assim, visíveis como aconteceu. O dia que eu abri o guarda-roupa, que eu peguei uma calça lá que eu não entrava fazia quatro anos, eu dei cambalhota dentro do quarto. Então, assim, essa parte, o que eu gostaria de deixar bem claro, que eu acho que é muito legal do projeto, é que mostrar para todo mundo que nos assiste que isso é possível. Sem dúvida alguma. E é possível com pessoas normais, né, como é possível com atletas, como é possível com jovem, criança, idoso, basta ter, né, a disposição, ter isso como meta, ter isso como estilo de vida, né? Foi o que a gente propôs fazer com você, não é isso? Você tinha um estilo de vida, um estilo de vida que a gente considera como da maioria, né, de 99% da população, né, um estilo de vida normal, aí que a gente diz, né, e transformamos isso numa ação direcionada para um bem-estar, né, para um estilo de vida mais ativo, com longevidade, né, e para isso a gente precisou mudar bastante coisas e buscar os parceiros certos, né, que é o mais importante. E tudo que nós batemos um papo lá na academia que nós conversamos sobre as estratégias que foram usadas, nós chegamos agora ao final dessa primeira etapa que foi um sucesso, foi audiência, eu nunca imaginei que fosse estourar da maneira que estourou a audiência e o tanto de gente que me vê na rua e grita do outro lado da calçada e eu me cuido, então assim, ficou uma coisa realmente que mexeu comigo. Você imaginava que chegaria a esse ponto? Olha, na verdade, não, né, a gente quando faz um projeto, né, a gente procura sempre alcançar o máximo de pessoas possível, né, porque essa é a missão que nós temos, né, passar informações boas, para o máximo da população, né, porque isso é um investimento na saúde, né, e eu fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas seguindo o projeto, seguindo a sua página, me seguindo através da sua página, eu achei, assim, uma coisa maravilhosa. Pessoas de fora do estado, né, que são conhecidos meus, preparadores físicos também, atletas e tal, falando, cara, meu, que transformação, temos um amigo em Brasília, o cara elogiou muito a sua transformação, a sua dedicação, né, e todo o trabalho que foi feito. Eu fiquei, assim, impressionado como a gente consegue mexer, né, com a população fazendo um bom trabalho. E você que acompanhou tudo, dia a dia, uma avaliação final. Na parte física, você acha que em termos de resultado, de definição muscular e de condicionamento físico, alcançou o objetivo? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Você lembra que nós começamos lá fazendo duas seriezinhas de 20? Hoje nós temos, hoje, nós implantamos, né, sistemas avançados de treinamento, nós conseguimos já fazer trabalhos de cardio bem evoluídos, né? Então, eu acredito que o objetivo que nós tínhamos de fazer com que você tivesse uma saúde física bacana, né, com um condicionamento físico legal e um físico muito bonito, eu acho que foi alcançado, sem dúvida alguma. Eu acho que não pode se parar, né? Eu acho que a gente tem que continuar. Eu acho que nós podemos aí dar um próximo passo, né, meio que contra essa resistência, mas eu acho que dá. eu já recebi informações aí que você tem um grande futuro. Então, vai de você e dos nossos parceiros ainda a continuidade no nosso trabalho. Eu acredito em você. E você? Eu tô tô com as pernas tremendo já, gente. Não acabou nem o projeto. Não encerramos nem esse projeto aqui ainda. Vocês não tem noção. Esse povo aqui, eles são porretas, gente. E você, Marcela? Você fez uma revolução na minha vida. A gente tava ali do lado da piscina batendo um papo sobre reeducação alimentar, sobre um monte de coisas que foram feitas. E, assim, uma coisa que eu adorei no nosso projeto, no nosso programa, Foi a ideia da gente fazer as compras no supermercado Primeiro que eu aprendi um monte de coisa Que eu achava que eu fazia super certo Não fazia certo porcaria nenhuma Atum agora em casa só entra no óleo Esse daí vai ficar pro resto da vida E as pessoas que querendo saber Quando você vai com a Nutri de novo no mercado Porque assim, é muita informação E muita coisa que as pessoas não tem nem ideia, né? Na realidade Sim, e quando a gente começa a falar um pouquinho, né? Mais de nutrição As pessoas elas até começam E a partir do momento que eu falo Que as pessoas elas começam a entender o que é nutrição Elas querem praticar Então a partir do momento que a gente fala de alguns produtos E no supermercado foi uma coisa maluca que aconteceu, né? E é gostoso, porque a gente acaba mostrando alguns produtos E vindo de um profissional da área da saúde O que que acontece? As pessoas elas compram a ideia Porque você tá mostrando um produto Quer dizer, as pessoas elas vão confiar Aquilo que você tá falando Porque você tá dando informação Você tá falando esse produto é legal Esse produto não é legal Esse aqui você pode usar Esse daqui você não pode usar Então as pessoas ficam felizes com isso Ela fala, caramba Foi a Nutri que indicou Então eu vou usar, né? E assim, a parte Porque tem muita coisa que você entra num corredor ali De produtos saudáveis, né? Produto fit, aquele tudo Zero açúcar Zero glúten Zero lactose Zero, tem zero de tudo quanto é lado Só que tem o zero de lactose desse tamanho E a hora que você vai ler os outros ingredientes Que eu nunca fiz isso, tá gente? Eu só fiz depois que a Nutri ensinou Eu nunca tinha nem noção de como funcionava isso Ele tá naquele corredor ali Que é pra enganar as pessoas Na realidade, o que é de bom mesmo Não tem praticamente nada, né? A gente tem que até entender, né? Eu falo um pouquinho sobre isso Porque hoje a indústria, ela acaba Ao mesmo tempo que ela nos ajuda Ela também nos prejudica Porque você, hoje às vezes Você compra uma ideia Eu tenho que comer sem glúten e sem lactose Aí tá escrito lá no produto Eles colocam bem grande lá, sem glúten Aí você fala assim Caramba, esse é saudável ou eu posso? E na hora que a gente vai ler os ingredientes Como a gente já conversou, né? Muito sobre isso Se você tá vendo uma lista gigante Corre, sai correndo Que isso não é legal Então, o quanto mais a gente procurar Os alimentos mais naturais, melhor Agora, quando a gente falar De algumas restrições Se esse paciente precisa fazer Essa restrição de glúten e lactose Aí sim, tem um público específico pra isso Agora, a gente fazer vocês entenderem Aprender a pegar um produto E ler o rótulo, às vezes Passar um pouquinho mais de tempo No supermercado, vale a pena Porque você vai saber O que você tá comprando E quando você sabe O que você tá comprando Você sabe o que você tá ingerindo Com certeza, sua saúde vai melhorar Sem dúvida Agora, doutor Nechard Eu aprendi isso na realidade Tanto com a Marcela Quanto o Nechard Primeiro exame que eu fiz Lá quando eu cheguei no doutor Nechard Foi um exame de bioimpedância Pra mim, bioimpedância Eu falei Meu Deus do céu O tamanho disso Que ele vai morder E aí eu descobri Que balança esquece Zero à esquerda Porque E isso eu fui entender Não na primeira vez Eu fui entender Com o passar dos meses Que nós fomos repetindo Os exames de bioimpedância Mas ele vai explicar melhor Pra vocês O porquê que vocês Não podem ir pela balança Porque se for pra balança Tem muita gente que desiste Né, doutor? Exatamente, Alê É que a balança Você vai ver somente O peso absoluto Então você não sabe O quanto de gordura O quanto de músculo Então eu sempre falo Pros pacientes Pra não irem só Pelo valor do peso Então tem muitas mulheres Que são as falsas magras Né, que tem às vezes Um peso até baixo 50, 55 quilos Mas isso é só Por conta de gordura Então às vezes É muito melhor Uma mulher estar Com 60 quilos Mas com uma massa muscular Adequada Com a quantidade De gordura baixa Um percentual baixo De gordura Do que É só Ficar voltado Para o peso absoluto Né, então assim Pra ter um Um bom acompanhamento Tem que ter uma equipe Multiprofissional Como foi feita Né, com o João Que foi o seu personal Com a Marcela Moura Que foi o seu nutricionista Com o médico responsável Pra poder fechar Todo esse ciclo Tá, e a bioimpedância É um exame fundamental Pra isso Junto com Com as pregas cutâneas E com as medidas De circunferência No seu corpo Então esse trabalho Ele deve ser feito A cada consulta Pra gente ir atingindo As metas Que você conseguiu Com sucesso Né E eu adoro Falar sobre isso Porque todo lugar Que eu chego Nossa Quantos quilos Você emagreceu Praticamente nada Tô quase com o mesmo peso Do início do projeto Como assim? Não E aí eu vou explicar Tudo isso que eu aprendi Com eles Porque eu já vi Muita gente Que começa a fazer Uma reeducação alimentar E vai pra academia Faz seus exercícios E chegam no final do mês Sobem na balança Fala Nossa Eu fiz tudo isso E continua a mesma coisa E acaba desistindo Então na realidade O que eu aprendi É que tem que ter Muito tato com isso E pra isso tem que ter Os profissionais do lado Porque a balança Não vai te mostrar De repente você até Aumenta o peso Na balança Se você tiver Uma grande perda De gordura E uma grande Ganho de massa Magra Não é isso doutor? Exatamente Porque a massa muscular Ela tem um peso Muito maior Do que a gordura Né Então a gente Nunca deve ficar Só voltado Na balança Né Então toda vez Que eu falo Para os pacientes Eu falo para você Não fica preocupada Com o seu peso Então você está fazendo Um treino De hipertrofia Um treino De musculação pesado Então é normal Você ir aumentando Sua massa muscular Com o tempo Né Adequado Com uma alimentação Que a Marcela Passou Mais hipercalórica É Hiperproteica Então com uma quantidade Boa de proteína Ajustando todos Os macronutrientes A quantidade de carboidrato Proteína e gordura Por isso Você teve ótimos resultados Então Isso tem que ser Uma equipe Multiprofissional E também A gente não pode esquecer Também da Lizete Que também te ajudou Na parte psicológica Então essa equipe Formada com psicólogo Nutricionista Educador físico E médico É essencial Para ter bons resultados Eu quero também agradecer Muito, muito, muito Ao Matheus Que mora dessa Tá lá no Chile Tomando uns vinhos Maravilhosos Tá lá de férias Merecida Mas ele teve Uma grande participação Nesse programa também Fez dois jantares Maravilhosos Pra gente Comida saudável Comida maromba Tiveram receitas Maravilhosas Então assim Eu quero te agradecer Pela sua participação Tem muita coisa Pra acontecer Nesse ano de 2019 Eu quero você Aqui juntinho Com a gente Matheus E agora chegou Uma parte Que assim Eu acho Que é uma parte Que eu não fiquei Pensando no projeto Todo Porque quando você Não sabe Você não pensa E aí fica fácil Pode Pode Então Como eu Havia dito Combinado com o Rogério Nós vamos quebrar Um pouquinho Do protocolo E nós vamos Agora Entrevistar Você Alessandra Você Você é a nossa Artista Você que Participou Por esse processo Então nós vamos Fazer algumas perguntinhas Pra você Tá Fique à vontade Agora é o seu momento Ok Então vamos lá Eu vou falar Vou fazer a primeira Pergunta pra você Tá E eu quero Que você seja Muito sincera Que eu sei Que você vai ser Mas tô brincando É uma brincadeira E aí Como foi Participar Desse processo Como é que você Se sentiu Fazendo toda Essa Preparação Que a gente fala Que é uma preparação Quase muito semelhante A de um atleta Como é que você Seria impossível Seria impossível A Tainá Ela olha pra minha cara Até hoje Eu acho que ela deve ter Ela me odiava Muito Muito Por causa do cigarro Porque ela Você nunca mais Vai voltar a fumar Porque eu ligo pro João Ligo pro Nexar Ligo pra Marcela Um fuso Então assim Eu achei que fosse A parte mais difícil Duas na realidade O cigarro E a cerveja Eu sou beberrona De cerveja Adoro cerveja Você Primeira coisa Parou a cerveja Vem o Nexar Parou o cigarro Aí vem a Marcela Sua dieta é essa Falei Gente É muita coisa Como que eu vou parar De fumar Vou perder gordura Ganhar massa Todo mundo Que para de fumar Engorda Eu tô fazendo O caminho contrário Aí vem o Nexar Lissandra Não Você tá fazendo O caminho certo Porque você tem Pessoas qualificadas Que vão te ajudar Nesse processo Você não vai engordar Você pode ficar sossegada Você pode parar de fumar Que vai dar tudo certo Mas eu na realidade Eu não imaginei Que eu fosse Conseguir Chegar até o final E assim Tentando da melhor forma Fazer tudo Que vocês me passavam Teve deslizes? Teve Com certeza Eu acho que Isso foi uma das coisas Também muito importantes Nesse processo Que eu passei com vocês De aprendizado Você não pode desistir Nos deslizes Você fez errado Você sabe Que você fez errado Na próxima vez Não faça E a partir do momento Que você viu Que você pisou na bola Já retoma O que você estava fazendo Dali Isso não é porque Eu fiz errado Agora Que eu vou esperar Passar o final de semana Para recomeçar Não Eu já recomeço agora É muito importante Essa parte O que você está falando É meu Da Marcela Do Sérgio Porque São Coisas que É comum Acontecer Todo mundo tem Os seus altos Os seus baixos Emocionais Ela tem Todas as dificuldades Também financeiras Emocionais Dela Ela também Passa por isso E todo mundo É passivo Desse erro Também Mas é fundamental Você frisar isso É fundamental Porque as pessoas Elas se deparam E se frustram Com esse tipo de situação E na verdade É muito importante A gente acreditar Que nós conseguimos A gente tem que soltar Um pouco esse freio de mão De falar que não Ah, eu não consigo Não, consegue Se você quiser Você consegue Mas só que você tem que priorizar Você tem que colocar isso Como meta Como você pôs E tem mais alguma coisa Que você Tem para frisar Nesse processo todo Que você passou O que você sentiu Assim Com relação Ao apoio Dos profissionais Que te ajudaram Nesse momento Olha, João Os profissionais Eles foram O meu muro de arrimo Sem vocês Todos Do meu lado Não seria possível Isso eu tenho A mais Eu tenho certeza absoluta Disso Porque em cada deslize Em cada Vontade Que batia Aquele desespero Nossa Eu não aguento mais isso Hoje não Eu não quero ir para a academia Eu falava Nossa Mas eu tenho um compromisso Com o João Eu estou lá Ele está me esperando Esse horário Então se eu não tivesse Vocês Junto Eu não teria conseguido De forma alguma Aí eu falava assim Gente A semana que vem Eu tenho Nexar Eu vou ter que subir Naquela balança Vai medir gordura Vai medir massa Meu Deus Meu Deus Eu tenho um compromisso Ele está me ajudando Num percurso Que eu me propus Fui eu que fui procurar ele Fui eu que fui procurar a Marcela Fui eu que fui procurar você Não foram vocês Que vieram atrás de mim Falei E eles estão de porta aberta Me ajudando em tudo Em todo esse processo Como que eu vou decepcionar assim Como que eu vou chegar agora Dois meses Parar Não Eu comecei Eu vou Então assim O suporte de vocês A Marcela Às vezes no Whatsapp Eu mandava pra eles de madrugada Pra elas Perguntas pra você Às vezes eu não via Não dava conta Mas daqui a pouco Mandava pro Nexar A Nexar esqueci Dá pra fazer Meu Deus Você está louca Alessandra E vocês me respondiam Com o maior carinho Tudo me dando o maior apoio Então vocês Fizeram com que tudo isso Acontecesse Me deram suporte Pra que eu fosse Adiante Então eu Qual que é o meu conselho Se você Quer mudar de vida Se você quer fazer Se você tem um objetivo Na sua vida Seja ele Ou estética Ou seja ele De saúde Seja o que for Tenha bons profissionais Do seu lado Por que? Porque você se compromete E além de você se comprometer Quando você tem profissionais Que te direcionam E te mostram o caminho Você vai fazer a forma correta Dessa forma Você tem resultado E quando você tem resultado Você quer ir adiante Agora sozinho Fazer por fazer Se você não começa A ver frutos Não começa Você acaba desistindo Muito mais facilmente É fácil? Não É possível Porque quem me conhece Sabe E muita gente Que me encontrou Dava risada E falava assim Para Alessandra Você está perdendo tempo Você não vai fazer isso Está aí a prova E já estou aqui desafiada Para mais E se eles toparem Eu vou em frente É isso É isso aí Essa foi A Alessandra Gente Ela tem Todo esse objetivo Para o ano de 2019 Nós estamos aqui Para ajudá-la Naquilo que for possível Marcela Pode contar com a gente E eu agradeço A confiança De Ter nos escolhido Para fazer parte Desse projeto Eu estou muito feliz Com todo o resultado Essa parceria Essa amizade Que nós criamos Dentro do nosso projeto Foi uma coisa Muito bacana Foi uma coisa Muito nova Na nossa cidade Eu acho que Muitos dos profissionais Da área de educação física E de nutrição E também os médicos Eles podiam se unir mais Para fazer mais Pela população Nós temos hoje Uma certa Um certo distanciamento Apesar de todas As informações Acontecerem Através da internet Acontece Hoje temos Bastante informação Os profissionais Eles precisam se unir A população está aí Para ser ajudada E nós mostramos Com esse projeto Que as pessoas Elas podem alcançar O objetivo Desde que elas sejam Elas tenham A ajuda correta No momento correto Tá certo? Seja bem-se Tchau, tchau